Olá! Semana passada eu fui surpreendido no Twitterverso por um vídeo falando de um golpista que teria roubado 200 mil reais do Neymar. Eu conheci esse caso por um vídeo no qual o golpista chamado Lucas está sendo entrevistado pelo Datena. E aí ele explica que, ele fala que ninguém foi lesado nessa história e pede desculpas para o Neymar e fala que quando perguntam se ele pretende devolver o dinheiro para o Neymar, ele fala, que dinheiro cara, nem existe dinheiro mais, eu já gastei o dinheiro todo, reformei minha casa, eu peguei o dinheiro que eu precisava, não foi para sustentar não. E aí tem a internet ficando furioso, o Datena fica revoltadíssimo, como que um bandido desses rouba 200 mil reais e ele é preso e é liberado? Eu quero deixar algo bem claro, o Lucas, o cara que cometeu o crime, ele é bandido, ele ficou um golpe, ele foi pego, ele foi processado, ou está sendo processado e vai ser punido de acordo com o rigor da lei, ok? Não acho bonito nem correto o que ele fez. Dito isso, à medida que eu penso a respeito do caso e olho os pormenores do caso, eu devo dizer que a genialidade desse rapaz me impressionou. A primeira coisa, que absurdo, como pode ele roubar 200 mil reais e ser liberado? Entenda, roubo é quando você toma uma coisa móvel de outra pessoa mediante violência ou grave ameaça. Roubo é quando o cara chega com a arma na cabeça e fala, me dá isso senão eu te mato. Aí é roubo. A pena por isso é de 4 a 10 anos mais multa. E ele não ameaçou o Neymar, ele não botou uma arma na cabeça do Neymar, ele sacou o dinheiro do Neymar. Então você pode dizer que isso não foi roubo, isso foi furto. Furto qualificado, que tem uma pena de 2 a 8 anos, porque furto é você tomar para si coisa móvel de outra pessoa, ponto final. Furto qualificado é quando você destrói um obstáculo que te impediria isso, você usa uma chave falsa ou abusa da confiança que a pessoa tem. Então, como não foi um estelionato, ele não pediu para o Neymar, não enrolou o Neymar para dar o dinheiro para ele. Ele conseguiu, conseguiu invadir, e eu estou usando aspas agora, a conta bancária do Neymar e sacou 200 mil reais. Isso seria furto qualificado, com pena de 2 a 8 anos. Mas também não foi isso que ele fez. O que o Lucas fez chama-se apropriação em débita, que é quando você toma para si coisa alheia que você tem posse. Eu consigo explicar muito bem o que é apropriação em débita com o exemplo de uma carta de Magic. Digamos que você fala, Elba, guarda essa carta aqui para mim, eu vou precisar dela semana que vem. Claro que eu guardo, está aqui, está comigo, está guardada, está bem. Aí você vira as costas, eu saio correndo e vendo essa carta para uma loja qualquer. Aí semana que vem você fala, Elba, cadê aquela carta que eu pedi para você guardar para mim? Ih, mano, vendi. Vendi, gastei o dinheiro, peguei o dinheiro e gastei tudo em sorvete. É isso aí. Mal aí. Isso é apropriação em débita. Mas por que que o rapaz cometeu... Ah, e a apropriação em débita tem uma pena de 1 a 4 anos e multa? Existe um princípio jurídico chamado crimes de menor potencial ofensivo. E por esse princípio você diz que crimes cuja pena máxima é de menos de 5 anos são convertíveis em serviço social. Basicamente pagar a cesta básica. Qual que é a lógica disso, Oresta? Desde que as cadeias do Brasil começaram a ficar super lotadas, a justiça percebeu que não faz o menor sentido você colocar um assaltante de banco e um ladrão de galinha na mesma cela. Não tem o menor cabimento você colocar um traficante, um assassino de aluguel na mesma cela que o cara que, sei lá, pulou a catraca do metrô. Ok? Então eles colocaram a... Tem que ter uma linha de delimitação em algum lugar. E essa foi a linha. Se a pena máxima do crime que você cometeu é de 5 anos ou menos. E aí tem algumas exigências a mais. Você tem que ter ficha limpa. Sua ficha não tem que ser absolutamente limpa. Mas eu acho que a cada 2, a cada 5 anos tem um prazo que se você não cometeu nenhum crime nesse tempo, beleza, ao invés de você ficar 1 a 4 anos na cadeia, você só paga aí uma contribuição social. O famoso, o que todo mundo chama de pagar uma cesta básica. Que até pode ser, literalmente é pagar 1 ou 2 cestas básicas pra uma instituição de caridade determinada pelo juiz. Então, se o Lucas não for um criminoso acostumar, se ele for um cara que tem ficha limpa, se ele não tiver passagem pela polícia, basicamente, ele fez um crime que rendeu pra ele 200 mil reais e a punição legal prevista em lei é 1 ou 2 cestas básicas. Mas por que que o Lucas tem... Por que que eu digo que isso é apropriação indébita e não furto? O Lucas, ele era analista de atendimento do banco e eu não sei qual banco era que o Neymar colocou o seu dinheiro. Eu vi um zum 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 que podia ser Santander, ou vi um zum 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 que podia ser Bradesco, mas eu não vi nenhuma fonte confiável dizendo não, não, o dinheiro do banco que o Neymar usa é esse. Afinal de contas, considerando que o próprio golpista disse pra quem quisesse ouvir que a forma que ele usou pra sacar o dinheiro foi uma falha no sistema do banco, o banco não quer que o seu nome seja publicado, né? É claro que não quer. E esse que foi o lance. O Lucas, ele seria um atendente de nível, do menor nível que tem, um atendente de começo de carreira, de, de, de... Cara, o primeiro emprego no banco. O banco teria contratado uma empresa terceirizada de quem o Lucas era funcionário, ganhando R$ 1.500 a R$ 2.000,00 por mês. E os funcionários dessa empresa tinham acesso a, não apenas os extratos bancários, mas a movimentar os valores nas contas dos clientes. E aí, o Lucas, viu, peraí, então eu tenho a senha, eu consigo mover o dinheiro da conta dos clientes? O salário do Neymar, convertendo pra reais, e arredondando, admito que tu é arredondando, mas o salário do Neymar é mais ou menos R$ 400 milhões de reais por ano. R$ 200 mil pra ele é nada. Eu não tô dizendo que isso justifique o crime. Eu tô explicando que quem ganha R$ 400 milhões por ano, sumir R$ 200 mil, é tipo você ter R$ 400,00 e tá faltando R$ 20 centavos. Não tô dizendo que justifica a apropriação em débita, mas é compreensível que o Neymar nem note a falta desse dinheiro. E aí, esse rapaz que ganha entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por mês, ele tinha problemas financeiros. Eu não sei se você conhece, talvez você conheça, talvez não, mas talvez você conheça alguém que ganha R$ 2.000 por mês ou menos e tenha alguns problemas que poderiam ser resolvidos com uma grana. É um caso mais ou menos comum. Então, o Lucas foi lá e aparentemente, algumas fontes dizem que ele tinha um histórico de sacar um pouquinho de dinheiro de contas de pessoas que ele acha que não sentiriam falta. Até que a ganância subiu aos olhos e ele sacou R$ 200 mil da conta do Neymar. O pai do Neymar, que é quem gerencia a conta, percebeu a falta do dinheiro, reclamou com o banco e o banco ressarceu o dinheiro imediatamente e foi atrás de descobrir como que o dinheiro teria sumido e descobriu que o tal do Lucas sacou o dinheiro. Aí eu acho, aí que entra o que eu acho a real brilhância do caso. Se o Lucas tinha acesso à conta do Neymar, ele conseguiria, ele tecnicamente seria capaz de esvaziar a conta, pegar todo o dinheiro que tivesse lá e sumir no mundo. Ora, se ele pegou R$ 200 mil, nas palavras dele, ele não pegou dinheiro para ostentar. Ele pegou R$ 200 mil, reformou a casa que ele morava e foi isso. Eu não sei se isso é verdade ou não e, de novo, isso não justifica. É uma explicação não justificativa, continua estando errado. Mas, se o banco deu a ele o acesso à conta dos clientes, o que impediria esse guri de sacar R$ 10 milhões de reais? Se não só do Neymar, fazendo um bolão aí de vários clientes, o que impediria ele de sacar R$ 100 milhões de reais? Uma quantidade de dinheiro que ele conseguir sacar toda essa grana e sumir no mundo e ninguém nunca mais me encontra. Quem cometeu o erro nesse caso, por bizarro que soe dizer isso, eu não acho que foi o Lucas e sim o banco. Quando você entrega o seu dinheiro para um banco, a ideia básica é que, ô banco, toma aqui o meu dinheiro, eu te entrego o meu dinheiro e o serviço que eu lhe pago para prestar é garantir que ninguém vai conseguir mexer no meu dinheiro exceto eu. que em qualquer momento que eu queira vir aqui e sacar meu dinheiro, eu posso sacar o meu dinheiro. Esse é o serviço básico do banco, cara. E como que o banco permite que um funcionário terceirizado de início de carreira, sem experiência, sem vistoria, sem vigia em cima dele, tenha acesso irrestrito assim às contas? Sim, o Lucas ele é um criminoso, ele cometeu um crime e ele fez uma coisa errada, mas a ocasião faz o ladrão, tá ligado? Se o banco não tivesse, e eu não tô dizendo que ele cometeu o crime porque ele ganhava mal, muito menos vou dizer que se ele tivesse um salário digno, se ele tivesse um salário alto, ele jamais cometeria um crime porque rico não rouba. Não, 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 de jeito nenhum. Mas faz algum sentido o banco dar acesso irrestrito à conta corrente dos clientes a um funcionário terceirizado que não tem nenhuma segurança em cima dele? Percebe que o Lucas tá errado, sim, claro, mas e o banco não tá? Justamente por isso que ele fala que não houve nenhum lesado. Pro Neymar, o Neymar, como eu disse, capaz que ele nem notasse o dinheiro que faltou. Caso ele notasse, o banco imediatamente ressarcia o Neymar porque foi erro do banco, né? Então devolveu o dinheiro e ficou tudo certo. Agora, o banco, então o banco tomou um prejuízo aí de 200 mil reais. Cara, olha os lucros dos bancos em 2021. Eu vi alguém aí fazendo uma conta pela internet afora e eu não sei, como eu disse, eu não sei qual foi o banco especificamente, mas essa pessoa ela teria feito um cálculo com lucro presumido baseado nos lucros dos bancos do Brasil em 2021 que o banco demoraria aproximadamente quatro minutos pra lucrar de volta 200 mil reais. Então eu parei e pensei. É indiscutível, o guri cometeu um crime. Só que a situação que o mundo tava é um cara ganhando seus dois mil reais por mês com dificuldades econômicas como de tantas pessoas que ganham dois mil reais por mês que percebeu que, olha só, se eu nunca cometi um crime antes, a pena legal que eu sofro por desviar essa grana é pagar duas cestas básicas. não é que ele esteja correto, mas você há de concordar que é uma proposta tentadora. Ele pagou sua dívida com a sociedade, nós temos um sistema jurídico penal e isso não é novidade que o PT inventou agora, estamos no código penal de 1942. A justa pena pelo crime que ele cometeu é pagar duas cestas básicas. E aí ele sacou 200 mil reais e vai ter que pagar duas cestas básicas e de fato ninguém saiu ferido. A única pessoa que realmente teve um prejuízo com essa história foi o banco que para cortar custos e reduzir ao máximo os custos de funcionários ao invés de dar acesso a essas operações financeiras apenas para funcionários de longa data de índole conhecida que eles tivessem acesso a pessoa e saber como ela age como ela pensa pessoas que o banco colocasse a mão no fogo e dissesse olha não esse maluco aqui eu sei que não vai mexer no dinheiro dos outros simplesmente contratou um moleque da rua pagando dois mil reais mas falou mexe aqui cuida aqui da conta desses multimilionários eu fico pensando porque o nome do Lucas está espalhado aos 30 ventos até vem gente falando ah nossa que pena o menino destruiu sua carreira por causa de 200 mil reais é um moleque de 20 anos não tem ok moleque está errado mas é um cara de 20 anos não teve uma carreira para destruir ele vai para outra carreira e segue o rolê vai ser tão vai ser tão ruim para ele quanto qualquer outra pessoa fichada pela polícia ele pagou sua dívida com a sociedade é claro ele ainda tem uma dívida porque o banco a justiça não pode cobrar deles 200 mil reais não tem o que fazer já roubou evaporou paciência o banco pode cobrar dele esses 200 mil reais conseguir pegar esses 200 mil reais é que vai ser difícil o Lucas então ele vai ficar com o nome sujo vai ser difícil para ele conseguir um empréstimo conseguir comprar uma casa só que para uma pessoa que ganha 2 mil reais por mês quão fácil seria comprar uma casa e quão pouco tempo você compra um imóvel próprio seu quem ganha 2 mil reais por mês e vive com esse dinheiro quanto tempo leva para juntar 200 mil reais esse caso todo me deixou muito pensando na desigualdade social e no impacto do quais são os reais valores da sociedade que a gente tem hoje Tchau 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 Obrigado.